Aqui sou, no mesmo lugar de sempre Claudinho Divulgações, ou Moral de Capelinha Minas Gerais Mas não sai da minha mente, o teu cheiro, o teu sorriso e o teu beijo E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom, aumentar o som Accedendo os S pra ficar, do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, do táxi buscar Pra reconciliar, pra gente a paz igual Eu vou pedir pro garçom, aumentar o som Accedendo os S pra ficar, do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, do táxi buscar Pra reconciliar, pra gente a paz igual Neste mesmo mar Aqui sou, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente, o teu cheiro, o teu sorriso e o teu beijo E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom, aumentar o som Accedendo os S pra ficar, do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, do táxi buscar Pra reconciliar, pra reconciliar, pra gente a paz igual Pra reconciliar, pra gente a paz igual Eu vou pedir pro garçom, aumentar o som Alguém, aumentar o som Accedendo os S pra ficar, do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, do táxi buscar Pra reconciliar, pra gente a paz igual Aquele mesmo bar Eu tô mandando agora, do jeito que eu quero Bora comigo, ó senhor Quero ver a galera balançar, senhor Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensina a bebê, já que me ensina a sofrer Me ensina por favor, como é que vai pra te esquecer Já que me ensina a bebê, já que me ensina a sofrer Me ensina por favor, como é que vai pra te esquecer Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Já que me ensina a bebê, já que me ensina a sofrer Me ensina por favor, como é que vai pra te esquecer Já que me ensina a bebê, já que me ensina a sofrer Me ensina por favor, como é que vai pra te esquecer Já que me ensina a bebê, já que me ensina a sofrer Me ensina por favor, como é que vai pra te esquecer Já que me ensina a bebê, já que me ensina a sofrer Me ensina por favor, como é que vai pra te esquecer Música Samuel Moraes, o mineirinho dos teclados Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e presta da beleza, eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou lhe dizer Sou filho de um lado, eu venho da roça O meu pai foi raqueiro e minhas mãos é graça Então pouco engenheiro, não tenho dinheiro Só trago comigo meu carro do engenheiro Ela escorou no meu peito e disse raqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você, só quero é você Ela escorou no meu peito e disse raqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro, eu nem quero dinheiro Só quero você, só quero você, só quero você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e presta da beleza, eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou lhe dizer Sou filho de um lado, eu venho da roça O meu pai foi raqueiro e minhas mãos é graça Eu sou doutor e tampouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu carro do engenheiro Ela escorou no meu peito e disse raqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você Ela escorou no meu peito e disse raqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você, só quero você Samuel Moraes, o mineirinho dos teclados Eu vou mostrar para você Vou te mostrar como é que faz Balança a cinturinha, você vai na frente e ou atrás Fiquei sabendo que você é muito fogosa E todos que já foi, não me satisfaz Vou te pegar de jeito, esse é meu desejo Eu vou te mostrar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Eu sou gostoso Eu sou gostoso e sem namorar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Eu sou gostoso Bora dançar, forralho e vou Eita mulher boa, toda hora quer de novo Balada G4 Balada G4 Balada G4 Eu vou mostrar para você Te mostrar como é que faz Dá uma reboladinha, você fica na frente E eu vou atrás Já tô sabendo que você é muito fogosa E todos que já foram, não me satisfaz Vou te pegar de jeito, esse é meu desejo Eu vou se provar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Eu sou gostoso e sem namorar Toma cuidado pra não se apaixonar Eu sou gostoso Bora dançar, forralho, meu filho, vai Vem de mim que eu apago o seu fono Vem de mim que eu apago o seu fono Vem de mim que eu apago o seu fono Eita mulher boa, toda hora quer de novo Vem de mim que eu apago o seu fono Vem de mim que eu apago o seu fono Vem de mim que eu apago o seu fono Eita mulher boa, toda hora quer de novo Vem de mim que eu apago o seu fono Vem de mim que eu apago o seu fono Eita mulher boa, toda hora quer de novo E essa aqui não poderia faltar, hein? Bora, salvando, era assim, ó Samuel Moraes, o mineirinho dos teclados Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando chega lá em casa eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher eu sei que eu não valo nada Hoje vai rolar briga quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de vizinho e ela vem me abraçar Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando chega lá em casa eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa eu vou fazer amor com ela E o samponeiro vem assim Ei, pedeu, velho É o viol Balada G4 A boca da minha mulher eu sei que eu não valo nada Hoje vai rolar briga quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de vizinho e ela vem me abraçar Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando chega lá em casa eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa eu vou fazer amor com ela Assim ó Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando chega lá em casa eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa eu vou fazer amor com ela Eu te falo que minha pegada é muito boa Tu para então minha pegada é bem melhor A menininha vai dançando de montão Eu só não é bolado vai descendo até o chão A menininha vai dançando de montão Eu só não é bolado vai descendo até o chão Ela chorada não dá mole não Chegando bem juntinha essa nega pro salão Ela chorada não dá mole não Chegando bem juntinha essa nega pro salão Mexe pra lá, mexe pra cá Só no sapatinho eu quero ver você dançar Mexe pra lá, mexe pra cá Só no sapatinho até o dia clarear Mexe pra lá, mexe pra cá Só no sapatinho eu quero ver você dançar Mexe pra lá, mexe pra cá Eu te falei que minha pegada é muito boa No paletão minha pegada é bem melhor A menininha vai dançando de montão Só não é bolado, vai descendo até o chão A menininha vai dançando de montão Só não é bolado, vai descendo até o chão Ela chorada, não dá mal de novo Chegando bem juntinha, essa nega é pro salão Ela chorada, não dá mal de novo Chegando bem juntinha, essa nega é pro salão Mexe pra cá, mexe pra lá Só no sapatinho eu quero ver você dançar Mexe pra lá, mexe pra cá Só no sapatinho até o dia clarear Mexe pra lá, mexe pra cá Só no sapatinho eu quero ver você dançar Mexe pra lá, mexe pra cá Só no sapatinho até o dia clarear Mexe pra lá, mexe pra cá Só no sapatinho até não vem você dançar Mexe pra lá, mexe pra cá Só no sapatinho até o dia clarear Saboel Moraes, o mineirinho dos teclados Chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Joga as mãozinhas pra cima, bate na palma da mão Gira pro lado e pro outro, tira o pé do chão Dê um pulinho pra frente, empina a bundinha pra trás Agora vem da sacanagem, vou te ensinar como é que se vai Chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Joga as mãozinhas pra cima, bate na palma da mão Gira pro lado e pro outro, tira o pé do chão Dê um pulinho pra frente, empina a bundinha pra trás Agora vem da sacanagem, vou te ensinar como é que se vai Chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca, bora, são fonte Balada G4 Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, dá um aperto que ela gosta Chama na catraca, vai pra frente e vem de costa Chama na catraca, olha pra frente e vem de costa Chama na catraca, olha pra frente e vem de costa Chama na catraca, olha pra frente e vem de costa Chama na catraca, olha pra frente e vem de costa Chama na catraca, olha pra frente e vem de costa Chama na catraca, olha pra frente e vem de costa Chama na catraca, olha pra frente e vem de costa Chama na catraca, olha pra frente e vem de costa Chama na catraca, olha pra frente e vem de costa Chama na catraca, olha pra frente e vem de costa Chama na catraca, olha pra frente e vem de costa Chama na catraca, olha pra frente e vem de costa Samuel Moraes, o mineirinho dos teclados Me desejo ao seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala, como é que vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Como vou ficar perto da sua boca e não poder Veja lá, e se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia E eu não quero que aconteça Então sua amizade não me esqueça E toda vez que você me disser Oi, vou te responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, vou te responder só Oi, com meu peito gritando te amo BALADA G4 BALADA G4 E vou guardar esse amor que vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala, como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Como vou ficar perto da sua boca e não poder Beija lá, e se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia E eu não quero que aconteça E eu não quero que aconteça Então sua amizade não me esqueça E toda vez que você me disser Oi, vou te responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, vou te responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, vou te responder só Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Eu te responderei só Com meu peito gritando te amo Te amo, te amo Toda a galerinha comigo assim, ó Olha o espiaço do velho Samuel Moraes, o mineirinho dos teclados Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão E uma tragédia vem acontecer O espiaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão E uma tragédia vem acontecer O espiaço do velho começou a endurecer O espiaço do velho Lembrou o espiaço do velho Lembrou o espiaço do velho Lembrou o espiaço do velho Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão E uma tragédia vem acontecer O espiaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão E uma tragédia vem acontecer O espiaço do velho O espiaço do velho Quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou Olha o piseiro Balada G4